Ei, pessoal! Dando continuidade ao curso de Truque com Cães. Showdói! É isso aí! Vou ensinar pra vocês agora como ensinar um cachorro a se cobrir. O que eu desenvolvo? Eu desenvolvo a modelagem que ajuda o cachorro a seguir etapas. Nessas etapas também é preciso você observar se está existindo uma compreensão. A etapa tem que partir do ponto A, que seria aqui o quê? A franela. Então, o primeiro passo é a franela. Aí da franela eu vou para o pano de prato. Do pano de prato eu vou estar desenvolvendo um trabalho com essa corda de cinzal. Da corda de cinzal eu vou começar a treinar com essa coberta, coberta usada mesmo pra humano, né? Uma coberta maior. E depois eu vou estar pulando aqui, ó, com uma coberta de cachorro, tá? Então, tudo que eu desenvolvo eu tenho processo. E esse processo eu aplico através da modelagem. A modelagem, ela também pode ser induzida. Então, aqui, o tempo todo, eu estou desenvolvendo um trabalho de indução. Tudo que eu mostrei pra vocês aqui, o paninho, para o cão, através da brincadeira que eu vou estimular, é uma presa, é uma caça. Então, eu dou o paninho pro cachorro, estimulo ele a ficar brincando de cabo de guerra. Então, esse cabo de guerra que eu faço com o paninho, eu estou potencializando o espírito de luta, né? De lutinha. E através dessa caça, eu vou estar fazendo o cão compreender o objetivo final, que é pegar a coberta de cachorro e se cobrir. Vamos pro trabalho, próximo passo.